Opa, chá! Ele sempre esteve ali Pra quem souber buscar Uma flor no meu jardim Ao alcance da minha mão Ao alcance do meu celular Me liga, amor Me liga, iê, me liga, amor Hoje estou por conta Me liga, amor Me liga, iê, me liga, amor Hoje estou por conta As vezes na vida de alguém O amor demora a chegar Me façam se preocupar, neném Ele bateu na minha porta agora Pois eu sei Ele sempre esteve ali Pra quem souber buscar Uma flor no meu jardim Ao alcance da minha mão Ao alcance do meu celular Me liga, amor Me liga, iê, me liga, iê, me liga, amor Hoje estou por conta Me liga, iê, me liga, iê, me liga, amor Hoje estou por conta Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.